Põe a chinela Vamos dançar Põe a chinela Vamos pra rua Tira a chinela Vamos dançar Minha paz Meu gole Minha autoajuda Meu disco favorito Eu desejo O gosto do teu beijo Não vá embora, não Não vá embora, não Põe a chinela Vamos pra rua Tira a chinela Vamos dançar Põe a chinela Vamos pra rua Tira a chinela Vamos dançar Vamos dançar Um passinho pra lá Dois passinhos pra cá Se esse rumba te Você dança Rumba Tchá 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 Saba da bebe Saba da bebe Saba da bebe Ay, 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 ay Woo Woo Yeah Tum, tum, tum Põe, 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 põe Põe a chinela Vamos pra rua Tira a chinela Vamos dançar Põe a chinela Vamos pra rua Tira a chinela Vamos dançar Disse, põe a chinela Tira a chinela Disse, põe a chinela Vamos dançar Põe a chinela Disse, põe a chinela Disse, põe a chinela Vamos dançar Tira a chinela Tira a chinela Essa próxima canção também vai estar no álbum e ela se chama Você Vai Ver. Queria mandar essa música pra todas as mulheres do Brasil. Jogando esse teu jogo eu fico impressionada Todo dia tua cara de pau já tá envelhezada E eu vou brilhar, sigo zumbando, samba é Sempre meu guia, eu vou brilhar Sigo zumbando, samba é Minha alegria O canto do teu olho é claro, tua falha Mentira, tua cara de choro seca igual o Sahara Eu vou brilhar, sigo zumbando, samba é Sempre meu guia, eu vou brilhar Sigo zumbando, samba é Minha alegria Sem drama se manca de manha Pros quintos se manda Você vai ver o carnaval O carnaval que eu vou fazer E o temporal, o temporal pra te dizer Que não faz mal, que não faz mal Você vai ver o carnaval O carnaval que eu vou fazer E o temporal, o temporal pra te dizer Que não faz mal, que não faz mal Que não faz mal, que não faz mal Pra entender que eu não tô nem aí Te dei razão, parei de discutir Minha conversa agora é Minha conversa agora é Minha conversa agora é o samba Se embora Sem drama se manca de manha Pros quintos se manda Você vai ver o carnaval O carnaval que eu vou fazer E o temporal, o temporal pra te dizer Que não faz mal, que não faz mal Você vai ver o carnaval O carnaval que eu vou fazer E o temporal, o temporal pra te dizer Que não faz mal, que não faz mal Que não faz mal, que não faz mal Que não faz mal, que não faz mal Tua cara de pau Que não faz mal, que não faz mal Faz mal, que não faz mal Tua cara de pau Não, não faz mal, não, não, não Deixa de lado esse baixo astral Deixa de lado esse baixo astral Que não faz mal Que não faz mal, que não faz mal É isso aí, essa próxima canção também vai estar no álbum Que vai ser lançado em 2024 Provavelmente abril Bicho, bora marcar uma gelada Mesmo sabendo que não vira nada Tô sempre na correria, não é nada pessoal Nessa semana ou na outra vou dizer tá legal Você sabe como é, eu sempre dou o meu jeito Só não resolvo esse sapato que aperta o peito Do trabalho pra casa, da porta pra mesa Da mesa pra cama do quarto, vou descansar Achei que eu tava sonhando Tocando o meu violão Meto tapar o relógio, vou perco o busão Um dia, enfim, vendo o jardim Volto pra pisar E me acabar! Corre, corre, corre do corre Que agulha menina pra casa da capital Tic tac do toque do cu Tocando pensando que não faz mal Volto no fé no azar Vixe, não dá pra comprar Um apartamento de praia pra me aliviar Isso aí, obrigada a todo mundo que assistiu Valeu!